Células que têm senso de direção. Você sabia que as células têm uma habilidade de se locomover e são capazes de tomar decisões ao se movimentar? Um estudo americano mostrou que os leucócitos, que são as nossas células de defesa, são capazes de movimentar-se para a esquerda, exatamente por esse lado. Esse trabalho destaca que provavelmente a estrutura da célula, capaz de diferenciar a esquerda da direita, é o centríolo, que é uma organela relacionada à movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. Mas afinal, todas as células têm essa organela ou as demais estruturas como o núcleo e etc? Olá, meu nome é Renata e eu sou professora de Biologia e eu vou te explicar esse assunto, então vem comigo! Então, existe diferença entre as células, inclusive no nome, e é isso que eu vou explicar na aula de hoje. As células, elas são divididas em procariontes e eucariontes. Vamos às células procariontes. Você já deve ter ouvido falar de uma bactéria, não é mesmo? Então, ela é um organismo procarionte e a característica mais marcante dessa célula é a ausência de um núcleo definido. Isso quer dizer que o material genético não está envolto por uma membrana nuclear. Portanto, ele fica ali, disperso no citoplasma de forma livre. Nos procariontes são encontrados ainda o cromossomo bacteriano e os plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma. O cromossomo bacteriano possui genes que vão codificar proteínas necessárias para o funcionamento da célula em geral. Já os plasmídeos apresentam genes que codificam proteínas e são relacionados a funções adaptativas e de resistência a antibióticos. Não é qualquer bactéria que tem plasmídeo. E vale destacar também que a célula procarionte não se diferencia apenas pela ausência de um núcleo. Nessas células também não há presença de organelas membranosas. Então, isso significa que não são encontradas estruturas como mitocôndria, centríolo, retículo endoplasmático, complexo de gol, de vacú, não tem nada disso. O que há de comum, então, entre células procariontes e eucariontes, Renata? As estruturas chamadas ribossomos, que são pequenas partículas que estão relacionadas à síntese de proteínas. Elas não são membranosas. Além disso, nos eucariontes não há presença de citoesqueleto, que é um conjunto de filamentos proteicos que formam uma espécie de rede na célula. A ausência desses filamentos, inclusive, vai impedir a realização da endocitose e exocitose, que é a entrada e a saída de substâncias pela membrana. Então, é possível citar entre os organismos procariontes as bactérias, cianobactérias e as árquias. Agora, vamos para as células eucariontes, hein? As células eucariontes são muito mais complexas comparando-se às procariontes. Como critério principal de diferença entre elas, há a presença de um núcleo verdadeiro, né, que é envolto ali por uma membrana e armazena o material genético que fica guardadinho ali. Nessas células não há plasmídeos, viu? Só o DNA que fica ali dentro da célula. A célula eucarionte também, ela tem vários compartimentos distintos, separados por membranas. Esses compartimentos são chamadas organelas. Por exemplo, o retículo endoplasmático, que fica ao redor do núcleo, complexo de Golgi, a mitocôndria, o centríolo. Essas células também possuem citoesqueleto, que realiza a endocitose e exocitose. Nesses organismos, é possível a gente citar aí, desde os protozoários aos fungos, animais e plantas. Então, em resumo, é possível dizer que as células procariontes são mais simples que as eucariontes. Esse primeiro grupo não apresenta núcleo, organelas membranosas e citoesqueleto. Diferentemente, as células eucariontes possuem todas as organelas membranosas e ela é bem completinha com o seu núcleo. Então é isso, meninas. Se esse vídeo ajudou você, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra receber conteúdos que vão aumentar os seus conhecimentos em biologia e também na sua vida. Um cheiro e até mais! E não se esquece de se inscrever aqui no canal.